Tops da ruchadeira Chegou o tubarão bebendo Hehehe Nome novinha safadinha Entra no meu bobolinha Vou te dar o que tu quiser Só pra tu ser toda minha Tá se garantindo muito Tá doida pra rebolar Já tô pra beber Que vai te aceitar Tô doida Pra rebolar Vem cá Que eu sou tua bandida mal Eu vou ser um tonto Mostrando meu talento Jogando com as fachas do momento Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar Bota com força na sobra-prima Chegou o tubarão bebendo Hehehe Vem novinha safadinha Entra no meu bobolinha Vou te dar o que tu quiser Só pra tu ser toda minha Tá se garantindo muito Tá doida pra rebolar Já tô pra beber Que vai te aceitar Tô doida Pra rebolar Vem cá Que eu sou tua bandida mal Eu vou ser um tonto Mostrando meu talento Jogando com as fachas do momento Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar Bota com força na sobra-prima Que eu já não sou mais menina Pode me acertar Bota com força na sobra-prima Alô meu parceiro Betiu Celso Vamos utilize Em nome da produtora 2F Mix em mim Mix em gato Do oeste Trilhe menu 3F 1F 2F 1F 1F 2F Obrigado.